Muita gente acha que se for fazer dieta, se for fazer um acompanhamento nutricional, nunca vai poder comer o alimento favorito. Às vezes o alimento favorito é uma pizza, às vezes é uma taça de vinho, às vezes é um doce. Mas olha só, você pode sim ter refeições livres na semana, porque inclusive isso pode te estimular a se manter em um estilo de vida mais saudável. Tem gente que faz dietas muito restritivas e depois de um tempo não aguenta mais e acaba desistindo e voltando para um padrão alimentar muito ruim. Então se você pensar assim, numa mulher que consome no almoço 4 colheres de sopa de arroz integral, uma concha de feijão, um bife, uma colher de azeite e salada, ela está consumindo no almoço cerca de 600 calorias. Se ela troca isso por um hambúrguer, por exemplo, ela também está consumindo 600 calorias. É claro que se ela for pegar um hambúrguer, mais uma batata frita grande, mais uma coca-cola grande, aí vai dar 1.200 calorias. Aí ela vai estar dobrando a quantidade de energia que ela consome e não vai conseguir de fato emagrecer. Mas se ela pegasse um hambúrguer normal, um cheeseburger normal, com uma água com gás com limão, ou mesmo um refrigerante dietético, se isso é uma coisa que ela faz eventualmente, não teria problema. Ou seja, não dá para você trocar o seu prato do almoço por, por exemplo, um rodízio de pizza. Mas dá para trocar o seu prato de almoço por duas ou três fatias de pizza, dependendo de qual pizza é, porque também vai ter ali cerca de 600 calorias. Não dá para você ir num buffet e comer livremente quantos sushis você quiser, até se empanturrar. Mas dá para comer sushi? Dá. Se você trocar esse almoço de 600 calorias por cerca de 10 urumaks e 10 sashimis, também vai dar cerca de 600 calorias. E para quem adora massa, um prato de lasanha pequeno, um prato de macarrão pequeno, também vai ter ali 300 calorias. É claro que tudo depende muito do molho que você está colocando, mas dá sim para você consumir os seus alimentos favoritos. Então, converse com o nutricionista, porque você não precisa arrancar tudo o que te dá prazer da sua vida de uma hora para a outra. Raras pessoas vão precisar de uma dieta muito rígida. É claro que existem casos específicos de pessoas que têm doenças específicas, e aí isso precisa ser melhor trabalhado. Mas para a maioria da população, uma alimentação saudável pode contemplar sim massas, pode contemplar sim um eventual doce, uma saída para comer pizza, sem problema algum.